O dia das crianças está chegando e na hora de comprar os brinquedos é preciso prestar atenção se eles têm o selo do Inmetro. Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da Patrícia quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. No dia das crianças não será diferente. Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. Nunca comprei uma idade a mais do que o brinquedo recomenda. Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso. Às vezes a criança tem um ano e quer levar brinquedos com peças pequenas. A gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, a criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança. Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que garante a segurança daquele produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança. ou partes cortantes. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas. A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar a boca, porque ela não vai se contaminar. Porque a tinta é a tóxica, o plástico não tem nem contaminante, nenhum metal pesado. O ruído emitido pelo brinquedo também precisa estar dentro dos limites da legislação. Tudo para garantir um dia das crianças, só de diversão para pais e filhos. Obrigado. Obrigado.